tenta expulsar um big, mega empresário do Brasil ele não gera emprego, gente, tem gente que é meio tosca, né, não entende é o que uma engrenagem faz uma engrenagem fora do lugar causa uma destruição devastadora, que é o caso que está acontecendo agora no Brasil ele não gera emprego nas lojas dele somente abre a mente, né isso é pra quem não tem, né, pra quem faz o L que não tem um tiquinho assim de mente, eles acham que é só os empregados não é, não é só os empregados da Havan é os empregados das como é que fala, das fábricas é cada fábrica, é a fábrica que produz o pano aqui costura aqui monta o pneu da bicicleta a roda porque lá vem de tudo, né então todas essas fábricas é, elas fazem parte do, como dizem eles, né o véio do do terno de periquito azul periquito verde cor de periquito verde cor de periquito não é só lá na lojinha na loja nas lojas dele, né é uma engrenagem muito muitas engrenagens que gira esse motor aí às vezes uma vez eu vi um cara falando sobre ah, você é rico como você tem coragem de comprar um carro desse que custa um milhão de reais por que você não distribuiu dinheiro aos pobres aí ele foi explicar quantas pessoas foram beneficiadas com aquele carro desde uma porca do carro que não é na montadora que é fabricado não é na loja que é fabricado na loja que vende o carro que é fabricado então as moelas porcas tinta que foi para fabricar o carro né várias e várias empresas então não quer dizer que ele comprou aquele carro ali ele poderia ter dado dinheiro aos pobres né ele indiretamente comprando o carro ajudou várias famílias a terem o seu emprego e vamos lá né e cada emprego não é só uma pessoa que depende dele né por trás de cada emprego tem lá na casa do cara filhos e filhas esposas então essa questão de engrenagem aí é um negócio muito louco é na questão do nosso país aí que eles estão destruindo né 400 mil empresas se fecharam tirou uma engrenagemzinha dali outras serão forçadas a trabalhar mais para pagar mais imposto não vão acabar não aguentando porque eles vão aumentar a carga e vai acabar no efeito dominó caindo aí geral se nada for feito não aguentar eu porque eles vão pego o